Vamos subir para a sala de quem vai aparecer, vamos lá demais, segue aí Você vai querer participar também eles? Ah não velho, tá de boa Beleza, fui com o Chico aí Aí o Pino ajuda a falar aí também Eita aí Pino Oi? Vamos ajudar a falar aí também, viado Pera aí Ajuda velho, conheço Fala aí galera Tô meio desanimado, a voz tá meio ruim aqui porque o assunto não é legal de falar Acabei de chegar em casa aqui e o Devast tá chateado aqui que viu que ele levou ban permanente no jogo E foi por um motivo muito ridículo E os caras aí já tão falando que ele é hack, já tão usando disso aí os famosos solados e quequesudos Pra querer denegrir a imagem do clã Um clã que nunca teve ninguém banido por uso de hack Quem conhece a gente sabe que a gente passa TV, que a gente se importa muito com isso Não tô falando que pode ser que algum dia a gente esteja uma brecha e tal, o cara engane a gente Mas até hoje isso nunca aconteceu E o cara que tá no clã desde o começo aí levar ban por uma forma dessa é deprimente e desanimante também E pessoal aproveitando isso pra tirar sarro também são um bando de escroto Aí velho Ele mandou as prints aqui Explicar pra vocês direitinho o que aconteceu O device jogando CF1 até a noite Pra você ver como é que é level up Nesses casos eles banem rápido né velho Vai ver o cara tá com hack Tá atirando pelo smoke aí ó Coisas que vários clãs que vai CF contra a gente faz direto Nosso clã aqui a gente não usa maco, não usa porra nenhuma E leva banco a dar merda dessa E em menos de 24 horas ainda Aí aqui ó Ele tava em CF aqui Ele me mandou as prints E ele vai explicar pra vocês aí porque que ele tirou as prints Né devais, o que aconteceu aí Então galera A gente tava CF Aí eu tava jogando bem Eu fiz 37 barra não sei quanto Os caras tinham ficado meio bolado comigo né Aí eu peguei e fui jantar velho Aí eu voltei E como os caras são meus amigos Entre aspas Eu aproveitei e zoei né Coisa que todo mundo faz Ah eu vou desligar o hack Vou ligar o hack Essas coisas Aí eu falei que Eu tinha ido relogar Que eu tinha ido jantar E já aproveitei e tirei o hack Aí o cara ah passa pra mim Eu fui lá na brincadeira Eu falei ah passa o sim O hacks.com velho E ali na hora Os caras do clã já me falaram velho Que Eu não devia ter falado Que os caras eram uma cruzão Podia denunciar Podia dar alguma coisa Que era bom Eu tirar print pra já Se der alguma coisa eu me defender Isso que aconteceu É então vamos lá galera ó O Devise sempre falei com o cara Quem conhece o Devise sabe O jeito que ele é assim De ficar dando chat Ficar conversando tudo Achar que todo mundo é amigo dele velho O cara bem trozado assim com a galera né velho Confio demais no pessoal Nas coisas dessas sim Mas também Um desses cinco caras aqui Foi um escroto e invejoso né velho Porque não há necessidade de fazer isso Não sabe que o cara tá prejudicando velho Uma coisa é prejudicando Não é prejudicando o player Que tá jogando Construindo seu nome tem mais de dois anos aí Daí eu vou passar os prints aqui ó lá O cara pediu o mapa O outro falou que foi relogar Daí ele falou também foi Fui tirar o hack Fui brincando né Aí o cara já entrou na brincadeira né Ele foi lá e falou aqui ó Aí ó Foi lá que foi quando o cara do clã Avisou o Devise né velho Porque ele viu que fez merda já E o cara já falou Já avisou ele Daí os cara parecia que tava brincando né Aí ó Cego os prints aí ó Pra você ver que foi Totalmente Maldade dos caras E a inocência do Devise também Tava totalmente Inocência e burrice né velho Só que Na verdade ele esperava isso É Isso aqui é outra coisa É porque eu confio demais nos caras né velho Acabou levando o banho aí velho Os caras do clã se primizou velho Porque todo mundo que tá na sala fala É meu amigo Então Toda vida Esse cara é meu amigo Eu sempre Fico falando isso pros caras Esse cara fala faz uma dessa Olha aí mano e Recado pra um desses cinco aí velho Que você vai continuar sendo solado velho Pelo cara Entendeu? Você prejudicou do jeito que você tinha como prejudicar Sendo um mau caráter Sendo um trouxa né velho E um clã aqui Um clã nosso aqui do Do Afez que tanto bem fez pro Pro jogo velho E a gente quando o jogo tava ruim A gente criou a parada lá do WMC A gente fez várias coisas Pra incentivar o jogo Pra não deixar o trem cair E acaba sendo prejudicado de uma forma tão Escrota né velho Tem nem palavra velho Mas o que a gente tá fazendo esse vídeo aqui Pra esclarecer Porque tem gente que não sabe a diferença De levar ban pro hack E de levar ban por outras coisas Pra não sujar o nome do cara né velho E deixa aviso aí pra um desses cinco caras aí Que vai ter volta mano Relaxa aqui Nem que seja no jogo Mas a vida dá volta aí velho Quem é cuzão se fode aí no fim das contas E é isso aí velho Vamos ver se a gente consegue desbanir também o cara Explicar a situação Se vocês deram ajuda também tá ligado Vamos mobilizar aí a comunidade aí pra dar uma ajuda Porque os prints aí tão claros né velho Pra mostrar aqui Foi totalmente O cara induziu ele a A isso né velho Acho que ele foi inocente também É isso aí velho Tchau 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 Tchau